Mais de um bilhão de reais estão sendo investidos para garantir a segurança na Copa das Confederações, que acontece no ano que vem, e também na Copa do Mundo de 2014. O dinheiro vai ser usado para a compra de equipamentos e instalação de centros de segurança. A reportagem é de Priscila Machado. Os policiais agem rapidamente. O objetivo é evitar o atentado contra uma autoridade estrangeira que está no Brasil para assistir a Copa do Mundo de 2014. Na simulação, há troca de tiros com os criminosos, mas a vítima consegue ser retirada do veículo sem nenhum ferimento. Esta turma é formada por 38 alunos das Polícias Civil, Militar e Federal, além de agentes do Departamento Penitenciário Nacional. O curso tem duração de um mês e os conhecimentos aprendidos aqui vão ser aplicados na segurança da Copa do Mundo 2014. Prepará-los para que eles preservem a integridade física das autoridades que estarão aqui em Brasília durante a Copa. E no caso de acontecer um atentado, eles estão preparados para retirar a autoridade com segurança do local de risco. O curso é realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O policial Wildson veio de Goiás para fazer o treinamento em Brasília. As instruções são de alto nível, os instrutores são profissionais especializados nessa área, oriundos de vários segmentos, já com a grande bagagem em segurança de dignitários, então isso nos dá maior segurança para, se necessário, atuar nesses eventos. A capacitação para segurança em grandes eventos não é feita apenas em Brasília. Desde abril, policiais de todo o país estão recebendo o treinamento. Para a policial Adelaide, a capacitação vai fazer diferença no trabalho de segurança das delegações estrangeiras que vão estar no Brasil para a Copa do Mundo. Nós estamos preparados para tudo, para chegar, a chegada no aeroporto, já fazer a segurança no caminho, em todos os trajetos, de todos os lugares que essa autoridade quiser conhecer. Nós estamos preparados física, mental e direção defensiva, ofensiva, tudo que precisar, tiro, nós estamos preparados. Obrigado. Obrigado.